Hello, people! How are you? Are you ok? Como é que tá a galerinha do primeiro ano? Tudo bem? Que ótimo! Aqui quem tá falando é a tia Márcia e a gente tá indo pra mais uma aulinha de inglês, tá? Vamos começar cantando com a tia? Hello, teacher! Hello, teacher! How are you? How are you? Everybody's singing, everybody's singing I love you, I love you Todo mundo fez o coraçãozinho? Que lindo! Então, estamos começando uma nova unidade, chapter 3, capítulo 3, At Home. Então, vamos abrir o nosso livro nas páginas 28 e 29, ok? Páginas 28 e 29, vamos lá? Bem bonito, isso! Então, aí a gente vê uma casa, house, uma casa feita de Lego, né? At Home, em casa, at home. Vamos repetir? At Home, beautiful. Muito bem! Na página 29, letra A, marque a foto que mais se parece com a imagem ao lado. Então, vamos fazer uma cross, um X, ok? Na foto que se parece com a figura da nossa página 28. Vamos lá? Marcaram? Muito bem! O que vocês acham? É a primeira ou a segunda? Concordo, é a primeira. Very good! Ok? Olha a letra B. Como você imagina o interior da casa? Como é que é por dentro dessa casa? Fala pra ti. Isso mesmo! Muito bem! Vamos continuar? Vamos lá? Página 30. Reading is cool. Number one, observe. Então, no número 1, a gente só vai olhar o quadro. O que tem nesse quadro? O que você consegue ver dentro desse quadro? Ok? É um lugar dentro da casa. Ok? Vamos olhar com atenção? O que você consegue ver? Uhum. Uhum. Very good! Vamos ao número 2. Número 2, write. Então, a gente tem que colocar a letrinha correspondente a cada figura. Ok? Então, se for elephant, é a letra E. Se for dice, é a letra D. Se for rabbit, coelho, é a letra R. Se for orange, é a letra O. Se for monkey, macaco, é a letra M. Banana, é a letra B. Vamos descobrir qual é a palavra misteriosa. Ok? Vamos lá? Então, descobriram? Vamos ver. B for banana, E for elephant, D for dice, R for rabbit, O, O, orange, M for monkey. Bedroom, 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 é o quarto. Bedroom, é isso que está mostrando no quadro da número 1, number 1. É um bedroom, um quarto. Very good! Continuando, página 31, time to improve, listen and repeat. Vamos ouvir e repetir as partes da casa. Ok? Listen and repeat. One more time. Track 14. Bedroom, bedroom, bathroom, living room, garage, kitchen, dining room, garden. Very good! Agora vamos repetir com a tia. Bedroom. Como diz quarto? Bedroom, bathroom, como diz banheiro, living room, como diz sala de estar, dining room, como diz sala de jantar, kitchen, como diz cozinha, garage, como diz garagem, garden, como diz jardim, very good. Na página 32, temos que ligar as palavras, as figuras, ok? Kitchen, garden, bathroom, bedroom. A tia vai dar um tempinho, dar um pause, ok? E vamos ligar. Vamos corrigir? Vamos corrigir? Let's check. Let's go. Kitchen. Garden. Bathroom. Bedroom. Seu dever ficou assim? Está corretíssimo. Congratulations. Parabéns. Ok. Agora, vamos lá na parte amarela, onde a gente tem as nossas figurinhas. Page 9, página 9. E vamos destacar esses personagens aqui, para fazer a nossa próxima atividade na página 32, ok? Então, a gente tem alguns membros da família. Family. A gente tem a grandma, o grandfather, o grandfather, father, and mother. Então, vamos destacar e colar na página 32, ok? Você que vai escolher. Nós temos duas partes da casa. Você vai colar os personagens onde você escolher, ok? Vamos colá-los aqui. Nós temos living room, que é a sala de estar, dining room, que é a sala de jantar, ok? Where is grandfather? Where is grandmother? Where is mother? Where is father? Onde eles estão? Cole à vontade. A gente vai parar por aqui, ok? Continuamos na próxima aula. Kisses. Bye, bye. Kisses. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto